Tem repercutido bastante na internet a ex-Sammy Lee detonando uma professora que, segundo ela, reprimiu os sentimentos do Jake, as emoções do Jake. Mas porque é ex-Sammy Lee, ela não é mais Sammy Lee, ela mudou de nome? Não, Sammy, ela continua sendo, não é mais Lee. Ela é Sampaio, se eu não me engano. Agora é Sammy Sampaio. Ah, eu não lembro, eu vi no Instagram, mas já esqueci, porque não importa. O que nos leva a outro caso, que é o da Luísa Posse, dizendo que o comportamento do filho dela é problema da escola. A partir do momento que ele sai de casa, já não é mais problema dela. Ah, eu não vi isso. Ou seja, são muitos casos pra gente acompanhar aqui, pra gente reagir. Casos polêmicos. Eu sou o Max. E eu sou o Dani. No vídeo de hoje, a gente vai reagir a vídeos sobre educação permissiva e a rivalidade entre mães, na maioria das vezes mães ricas, e as professoras de seus filhos. Spoiler, só existe um lado certo. Vamos começar pela dita cuja da Luísa Posse, falando isso, né? Que o filho dela, a partir do momento que ele sai de casa, já não é mais problema dela, a escola é que Lutz. Quem é a Luísa Posse? Quem é ela? Ah, eu não conheço nenhuma música da Luísa Posse. Eu sei que ela vive no encontro. A cara do Toninha aí? Que? Não! Essa é Luca! Então qual é a música da Luísa Posse? Se você sabe, deixa aí nos comentários. Ah, não quero pesquisar, não! De repente, o algoritmo do Spotify começa a entregar a música da Luísa Posse. Eu sei que ela é filha da Zizi Posse. Quem é a Zizi Posse? Também não sabemos. Quem é você? Enfim, bora ver o vídeo que ela falou isso. Hoje eu recebi uma ligação da escola, um bilhete, falando que meu filho não consegue ficar sentado direito, enquanto espera a vez dele te falar, que ele não sabe esperar a vez dele te falar, que ele fica ansioso para desenhar. Daí eu fiquei pensando no que eu ia responder. E eu estou com vontade de responder assim, moça, sabia que ele também faz tudo isso aqui em casa? E eu nunca liguei para vocês para reclamar. Nunca liguei para vocês. Cada um se vira aí. Eu me viro daqui, vocês se viram daí. É só isso? Eu não fico tão assim do lado dela. Contra ela, quer dizer. Porque, tipo assim, ela não está colocando, jogando a culpa para cima da escola ou qualquer coisa assim. Tipo, não está querendo brigar com a escola, entendeu? Tipo, ela só disse assim, ah, eu me viro com ele aqui. Vocês também têm que aprender a se virar com ele. Tu acha que ela se vira com ele? É tipo a Virgínia com as Marias. Ver as filhas dela na hora de dormir. Tipo, ela está falando, ah, o meu filho perturba aqui em casa também, mas eu não ligo para vocês para reclamar. Vocês se viram. Se ela ensinasse o filho dela, mais uma vez, supostamente, eu não sei. Vai que ela ensina e ele é uma peste do mesmo jeito. Eu acho que ela não se vira não. Senão, se ela se virasse, ele aprenderia e não agiria assim na escola. Provavelmente, ela manda a babá se virar. Mas como a babá não tem autoridade, porque é só uma babá e não pode brigar com a criança, então a criança fica do mesmo jeito. É tipo aquela cena de The Big Bang que o Raj fala que quando as crianças choravam, os empregados levavam ele para longe da família, para que ele não escutasse ele chorando. É isso que a Luísa Posse faz. Pede para babá, pegar o filho e levar para longe. É por isso que ela fala, é assim que eu me viro. A criança está bagunçando lá e ela vira as costas e esquece da criança. Aquele meme da criança pegando fogo bem do lado e eu me preocupo. Pera aí, deixa eu postar aqui na internet que é problema da escola. Mas eu acho que pelo menos ela não fez igual outras mães e fica querendo arrumar briga com a escola ou colocando o problema nas atitudes da escola para com a criança. Porque ficam dizendo que está sendo tóxico o meu filho, como a Samy Lee fez, que a gente vai ver. Ela pelo menos está dizendo, olha, se vira aí. Não sei o que pior. Eu acho que ela está dando autoridade para a escola tomar as atitudes que foram necessárias. Tipo, ela não está dizendo, vocês não podem brigar com o meu filho, não podem educar ele. Ela só está dizendo, eu não vou fazer isso, vocês que façam aí. Tu jura? Se, por exemplo, o filho da Luísa fosse lá, uma peste, esse menino não se quieta, não para quieto, não deixe ninguém prestar atenção na aula. Aí a professora fala, olha, você vai ficar de castigo bem aqui, porque você precisa aprender a respeitar o momento da aula. Aí a Luísa possa sair e iria na escola derrubando tudo, igual a Daenerys com o dragão. Não, eu acho que ela ia aceitar, porque ela deu, ela acabou, nesse vídeo ela acabou de dar autorização, ela disse, se virem. Então é como se ela não se importasse com a atitude que a escola vai tomar com relação ao filho dela. Ela está autorizando eles a se virarem. Não se importa até se importar. Óbvio que a criança chega em casa chorando, dizendo, ah, a professora me deixou de castigo. Aí será que ela teria aceitado esse jeito que a escola resolveu se virar? Enfim, aí tem aqui uma professora, né, toda vez que uma mãe vai na internet e fala, ah, eu sou não sei o que, eu sou adepto da educação permissiva e não sei o que. Toda vez que isso acontece, vem professores, dá uma rasteira nesses pais, uma rasteira de realidade, nesses pais good vibes. Ah, eu discordo de todo mundo. Não. Eu discordo, olha, olha, nesse vídeo aqui, a escola não tem que educar teu filho não, Mona. Peraí, a professora é o quê? Não é uma educadora? Não sabe o que ela não te finge de sonso não, tu sabe do que ela tá falando. Tem que educar sim. Tu tá do lado da Luísa Posse? Desde quando o professor tem pais. Não tem, ou você é professor ou você escolhe ter pais. Os dois você não vai ter, querido. E não é que essa semana tivemos mais uma mãe sem noção, Luísa Posse. Sabe a cantora, Luísa Posse? Ela fez um vídeo dizendo que recebeu uma notificação da escola do filho dela. Onde a escola relatou que o filho dela não para quieto, atropela a fala das outras pessoas, fica ansioso pra desenhar, não consegue ficar quieto. Enfim, né? Aquela criança. Sabe aquela criança? Demônia. Não, aquela criança. Às vezes a criança é hiperativa. Aí a escola tem que saber lidar. Tem criança que é mal criada, que passa por hiperativa, mas tem criança que é realmente hiperativa. Aí a gente tem que parar de dar diagnóstico só pelo mais claro que a gente tá ouvindo. Eu não tô dando diagnóstico, tô dizendo que pode ser que seja. Existem crianças hiperativas. E aí, o que ela respondeu? O que vocês acham que ela deveria ter respondido? Ela poderia ter falado, não, eu vou aí, a gente conversa pra eu entender um pouco. Não. Aí é que tá, meu querido. O que ela vai entender? Ela já conhece o filho dela, ela sabe que ele é assim. Pois é, mas quando a escola chama a atenção dos pais pra dizer, olha, o seu filho tá se comportando assim, assim, assim. Os pais, eu acho que tem a obrigação de comparecer na vida do filho, na... dentro da escola. Tu não acha, não? Sim. Mas tipo assim, ah, é falar, olha, seu filho tá aqui, não presta atenção na aula, é ansioso, não fica quieto. O que você vai fazer sobre isso? O que ela disse? Se virem, façam o que vocês acharem melhor. A escola faz o que é possível, meu amor. Não é como se a escola largasse a criança e ela... fica aí, até tu cansar de chorar. Não, não é assim. A escola faz o que é possível. Só que a escola não pode agir sozinha, se dentro de casa a criança não tem... A mãe não chama a atenção da criança. Esse, as professoras querem que a criança apanhe. Pra ela descontar a raiva que elas passam com a criança. Ela respondeu, ué, ele faz essas coisas aqui em casa e eu não reclamo com vocês. Cada um que resolva os seus problemas, ó. Como se a escola tivesse a obrigação de educar o seu alecrim, Luísa Mona, o que que houve? O problema, gente, de ser professor nesse país aqui não é o aluno, é o pai e a mãe. Isso é verdade, isso é verdade. Porque aí a escola vai realmente educar a criança que vê que não tem educação em casa. Aí os pais reclamam, porque falam, ai, não, não pode. De capaz de dizer que é escola partidária. Ah, então os esquerdistas, os professores do meu filho estão dizendo pra ele que ele não pode chorar, não pode expor as emoções dele. Eu me lembro claramente, eu tenho lugar de fala, eu fui professora por 10 anos da licença. E eu tenho lugar de fala, porque eu lembro dos meus alunos, mas nem o aluno mais difícil de lidar era tão difícil quanto o pai dele. Quando essa criatura vinha na reunião, eu só ficava assim, ó. Que hora que a cara... Eu lembro de um... Uma vez eu acho que eu te contei essa história. Qual a história eu já te contei? Que eu fui buscar o meu irmão na escola, meu irmão mais novo na escola. Aí, enquanto a gente ia, né, andando pra casa, aí tinha um pai e uma criança mais na frente. E a criança falou, tava falando que tinha um aluno, um coleguinha dela, perturbando ela. Ela não falou nada sobre agressão física. Aí o pai falou, você conta, da próxima vez você conta pra sua professora. Se ela não resolver, você vai lá e dá um soco nessa criança. Eu não vou falar nada. Só que aí o que acontece? Porque, gente, eu tenho umas opiniões, assim, que eu tenho até medo de expor, porque eu tenho medo realmente de levar um tiro. Eu tenho amor pela minha vida. Se ele tá falando isso, buscando a criança na escola, qual é o tipo de ensinamento que ele dá pra essa criança dentro de casa? Tipo, se a professora passa pro pai dessa criança. Ah, seu filho tá se comportando assim, assim, assim. Qual é a instrução que esse pai vai dar pra essa criança quando chegar em casa? Não, a escola espera que o pai passe um ensinamento bom pra criança. Aí ele... No Brasil, que a metade é bolsonarista, jamais. Aí o pai vai e fala, dá um soco. Se o menino contou pra professora, a professora não fez nada... Tu sabe se ele contou? Não dá pra saber. Não, mas foi o que o pai falou. Primeiro conta pra professora. Da próxima vez, conta. Pois é, conta pra professora. Se a professora não fizer nada, aí tu... Porque o que vai fazer? A criança vai ficar apanhando o resto da vida? É só por Deus, gente. Aí vocês me vê. O menino não para dentro da sala de aula, né? Ou o filho da Luísa. Gente, às vezes é uma criança que tem um TDAH ali, porque o TDAH atrapalha muito no rendimento. A criança não consegue. A gente sabe que o modo de educação que a gente tem é o modo tradicional, né? Uma criancinha ali atrás da outra. No máximo, numa cadeira ali, numa mesinha colorida, em grupo. Mas o sistema é o mesmo. E nem toda criança consegue se adequar. Porém, Luísa, deixa eu falar um negócio pra senhora. A gente vive em sociedade. Educar o filho para viver em sociedade é obrigação dos pais. A escola não tem obrigação de educar o teu filho. É aí que mora o problema. Os pais acham que a escola vai dar continuidade do jeito que a criança é tratada em casa. Mas não funciona assim. Às vezes é 50 crianças numa sala de aula. Aí que pague um professor particular. Ah, pague um professor particular. Mas tem uma professora que deu essa sugestão. Mas por que que professores são educadores? Eles não têm o papel de educar? Tu sabe qual é o que ela quer falar com educar o filho. Ah, eu acho que a educação vai pra todos os âmbitos. Tem coisas que... Tipo, tem pai que nem lida com os próprios filhos. Deixa os filhos soltos na rua. E aí, quem tem que educar é a escola. E aí? A escola não vai educar essas crianças? Educa também. Educa também. Mas aí precisa ser uma cooperação dos dois lados. Ah, e tem crianças que não têm pais. E aí? Como ela vai chegar na escola? Se matriculando. Levando uma parte de documento lá na escola. Tem crianças que não têm pais. Tem crianças que moram com avós, com tios e tias. Os seus tutores. Que não fazem o amor. Seus tutores. Mas às vezes os tutores não querem lidar com a criança. Muito menos de diagnosticar o teu filho com o possível diagnóstico, talvez, de um TDAH ou às vezes não. Não sabemos. A gente também tem que dar dano à parada, gente, de achar que toda criança sem limite tem algum diagnóstico. Isso daí já tá virando... Entendeu? Corta pra ela dando diagnóstico pra criança o vídeo todinho, né? Não, ela não tem um TDAH. Ah, ela é isso e isso e isso. Ela falou que pode ter. A mesma coisa que eu falei. Não quer dizer que a criança é uma peste, um capeta, não para quieto. Quer dizer que ela tem alguma coisa. Às vezes só mal educada mesmo. A gente tem que estar dando uma parada sobre isso. Mas para além dessa discussão, a gente tem sempre que lembrar que o pai, a mãe e a escola, a gente tem que estabelecer uma comunicação, uma relação cujo objetivo é o bem-estar dessa criança. Porém, toda a parte educacional fica para os pais. No sentido de respeito, boas maneiras, convivência na sociedade. Ninguém também tá pedindo pra você ensinar física, química, matemática, biologia. Então assim, né? É isso que eu tô te falando. É isso que eu tô te falando. Mas essas coisas, a escola também ensina. Pois é. Não é obrigação só dos pais. É, também. Não é que seja obrigação da escola também, mas a escola faz isso. Ensina como a criança tem que ser gente. Só que tem que ser uma cooperação dos dois lados. Tem que ser uma parceria entre a escola e a família. E se a família não faz a parte dela, chega na escola, a criança vira o capeta e a escola não dá conta. Então quer dizer que vocês são crianças? Crianças que saem dentro do c*** do capeta? Pois é, mas aí se a família não faz a parte dela, a escola tem que trabalhar em dobro. Meu c***. Se a escola faz uma reclamação que o seu filho está apresentando alguns problemas que atrapalham o andamento da turma, que vamos lembrar que o seu filho não é o único aluno dentro da sala de aula, é culpa sua. Seu marido, sei lá quem que cuida da parte educacional da criança, aí você tem a cara de falar, ah, mas ele faz aqui em casa também, eu não fico ligando pra escola. Qual a obrigação da escola de educar teu filho, Mona? Mona? Olha, eu fico chocada com a cara de pau de alguns pais. Uma vez, gente, eu vou contar. É, eu vou contar. Acho que a gente deu essa parte, a gente pula. Eu tava na reunião de pais, aí um pai chegou na reunião e falou assim pra mim, ah, você que é professora de biologia? Falei, é, sou eu. Ele virou e falou, ah, meu filho gosta muito de você. Falei, ai, que bom. Que pena que eu não posso dizer o mesmo. Aí ele disse assim, você só dá aula ou você trabalha também? Querido, eu fiquei, gente, você vê, né, além de ganhar um salário merda, ainda tem que ouvir essa humilhação aqui. Ai, é triste. Ele achou que eu, ele achou que... Ai, é triste. Ele achava que o trabalho dela de professora de biologia era um hobby? Eu não sei. Ele acha que não é um trabalho, não é um trabalho digno que se diga, ah, você é uma trabalhadora. É só uma professora. Não é um trabalho respeitado, a gente já sabe, mas não deixa de ser um trabalho. E aí ela ainda fala aqui sobre grupo de escola. Aqueles grupos ali onde tem pais, os professores, coordenadores, não sei o que, não sei o que. E é um grupo aberto, onde todo mundo pode falar. Deve ser um inferno. Sabe uma coisa que eu tenho pavor? É isso aqui. Gente, eu não participo de nenhum grupo de mães. Nem de escola, nem de condomínio. Eu não participo de grupo de pais. Tenho verdadeiro pavor de discussões do mundo da maternidade. Da escola, então, eu dou graças a Deus que o grupo de pais da escola dos meus filhos é um grupo fechado, que a escola apenas envia recados e comunicados. Ah, eu acho que tem, aí sim é um grupo. Porque eu acho que precisa, não é? Um grupo ali de escola, dos pais e dos professores. Mas que seja fechado, ninguém pode comentar, só os professores. É, não, isso aí não é bem... É um grupo mais pra escola dar informativos. Se os pais querem fazer alguma reclamação, alguma coisa, aí que vai na escola. Eu acho bem melhor. Ai, sem militância aqui também. Pais, ele na escola? Peraí, gente. Sem militância aqui também. É maravilhoso. A escola percebeu que simplesmente não tem condição de existir um grupo de pais. Onde os pais possam interagir nesse grupo. Não tem como. Eu lembro quando eu dava aula. Tinha, na época, eles faziam grupos onde os pais podiam opinar. Era cada bacharia. Pai e mãe falando coisas absurdas sobre professores. Tipo assim, você não tá no dia a dia da pessoa, sabe? Eu acho muito engraçado que tem muito pai e mãe, gente, que tapa o sol com a peneira. Vamos combinar que pai e mãe sabe o filho que tem dentro de casa? Ah, e você tem um povo. Às vezes ninguém sabe, né? Às vezes a criança é uma peste e o pai não sabe também. Tem isso? Não, geralmente criança não é muito dissimulada. Do jeito que ela é em casa, ela é na escola. Agora adolescente, ali já vai crescendo um pouquinho, aí é outros 500. Vocês todos estão de acordo comigo? Gente, eu conheço o meu gado. Eu sei quando meu filho tá fazendo alguma coisa errada. Hoje, por exemplo, a escola do meu filho me chamou pra uma reunião. Porque eu não consegui comparecer na reunião de pais. Porque, na verdade, existiram duas reuniões ao mesmo tempo. E eu não sou duas pessoas, né? E o pai, ai, não posso ir. Enfim. Aí, hoje, né, a gente foi e conversou no particular. Não existiu nenhuma reclamação em relação ao comportamento dele. Ele é ótimo. Mas, em relação a notas de matemática, que ele não está muito bem. Qual foi o meu papel? Vou botar ele no reforço de volta. Porque ele tava, ele saiu, agora vai voltar. E vou pegar mais firme com ele na leitura em casa. Ele tá precisando melhorar a interpretação de texto. Beleza? Beleza? Vocês acham que eu ia vir aqui fazer um vídeo falando assim Ai, a professora do meu filho hoje reclamou que ele tá ruim em matemática. Ai, ele vai mal aqui em casa também. Eu não fico ligando pra ela. Casou certinho. É, isso daí escancara mesmo que a Luísa Posse tá pouco se f***ando pra educação do filho. É o que eu tô falando, meu filho. Às vezes, supostamente, é um problema que chegou por acaso na Luísa Posse, sabe? Às vezes ela deve ter pensado Por que esse aviso aqui chegou pra mim e fulana cuidadora do meu filho? Por que esse problema bem aqui do meu filho tu não tá resolvendo? Eu tô com ela. Eu estou aqui pra enaltecer professores. Principalmente se esses professores estão contra a Luísa Posse. Chegamos aqui, então, no caso da Sammy Aisley Que tava dizendo que a professora repreendeu o filho dela, repreendeu as emoções do filho dela Censurou, silenciou o Jake porque ele queria chorar e gritar de emoção E a professora foi lá e cortou as asinhas dele Segundo a Sammy Aisley, supostamente Ah, eu não vi nada disso no vídeo, não Pois é, vamos reagir aqui ao dito cujo vídeo que ela fala que isso aconteceu Assim, gente, tem meia hora de criança Obviamente vai estar embaçado esse vídeo Mas não é difícil de achar esse vídeo Tem no TikTok, tem no Twitter Joga no Google Você acha, facilmente, tá? Tu vê que o choro tá vindo Ainda não tá chorando, mas tu vê que o choro tá vindo Mas a gente vai mostrar a cara da criança? Então como é que eles vão ver que o choro tá vindo? A gente não vai mostrar a cara da criança Mesmo a mãe dele tendo postado na internet E tendo saído em todos os lugares Mas vamos proteger as crianças Confira que a gente tá falando Não precisa ver Mas ele é um fofo Só enjoado, mas é um fofo Não sei se é enjoado Eu não entendi por que ele começou a chorar Saí de lá Mas por que ele tem uma professora só pra ele? Ele é tão especial assim Pra professora tá ali só pra ele Porque ela tá visivelmente se preocupando só com ele Ela tá fazendo os gestinhos da música só pra ele Ela tá com toda a preocupação com ele Que ela sabe que ele é especial Vindo de uma famosa Que famosa, famosa Famosa não é Mas talvez pra escola ela seja famosa Às vezes ela tá aí no canto porque não coube lá no meio Não, mas tu vê que ela só fala com ele Ela só se preocupa com a coreografia É porque ele não é porque tá chorando Mas ele nem tava chorando ainda Mas ele vai, ó, ele tá gritando Eu acho engraçado Ele só se emociona Uma criança, ele só se emocionou do nada Aí a professora, acho que ela fica tentando ensinar ele Não, meu filho, não precisa se exaltar tanto Eu não sei se ele se emocionou, não Eu acho que ele se emocionou Ele tá gritando Mas porque ele tá cantando a plenas pulmões A emoção do amor pela mãe dele É uma mãe querida dele Ah, eu já chorei numa apresentação das mães na escola Eu lembro que eu era criança Acho que era na primeira, na segunda série E aí a gente tava cantando uma música lá E aí eu tava chorando porque a mamãe não foi Porque eu esqueci de convidar E aí eu tava junto das outras três crianças Que as mães não foram Aí é emocionante Amor Eu lembro disso Ai, eu nem convidei a minha mãe Ela sabe que ela devia ter ido Não Hoje em dia Tu nunca tocou no assunto Eu nunca falei não Eu acho que ele não se emocionou pela música Cantada, não sei o que Ele se emocionou porque é uma criança Às vezes dá um pico de choro nela E ela quer chorar Mas eu acho que é por causa da homenagem da mãe É, talvez Vamos ficar com essa versão Só que aí a Samy Lee foi na internet Gravar uns stories Eu acho engraçado que esse povo fala Ai, eu gravei uns stories aqui Gravei um vídeo aqui Pros meus seguidores Mas ele infelizmente saiu da bolha E aí tomou uma repercussão Que eu não esperava Ah, mano Pelo amor de Deus Ela tem milhões de seguidores Sua mentirosa Jura? Tu jura que não ia sair da bolha esse vídeo? Um vídeo desse? É um sonsa Desculpa falar Sonsa Eu tô vendo aqui as mensagens de vocês Vocês estão reparando muito Que ela tava repreendendo as emoções dele, né? É que vocês não viram Tem parte do vídeo que tá muito pior O vídeo tem um minuto e meio Aí... Ó, tá vendo? Ela já começou a falar É porque tem parte do vídeo que vocês não viram E por que tu não filmou? Não Ela filmou Mas acho que ela não quis expor Porque ela falou Ai, foi muito pior Pior como? A criança esperneando lá E a professora tem que ficar quieta Sem fazer nada? Mana Ô, mana Vamo Não, tem que ensinar sim A controlar as emoções Ai, ele tem que ser livre Pra sentir Mas não a ponto de atrapalhar Uma apresentação que No mínimo É... Foi ensaiado durante semanas Não que tivesse, assim... Atrapalhando Não tava Ai, criança também, né? Mas tipo assim... Eu acho que é papel dos educadores Ensinar as crianças a controlar as emoções sim Imagina se ele não consegue controlar a raiva Consegue controlar o choro Consegue controlar as outras coisas Ai sai agredindo, desinvestado as outras crianças Não, mas é uma criança Adulto que tem que ter na cabeça Esse negócio de eu tenho que controlar as minhas emoções Pois é, mas você aprende de criança, né? A pessoa não aprende adulta a controlar as emoções Pois é, mas ele ainda é uma criancinha Muito, muito novinho ainda Ele tem que aprender desde agora Se não aprender lá, vai aprender quando? Acontece que a Samy Lee Não quer que ele aprenda a controlar as emoções A Samy Lee quer... Não é mais Samy Lee A Samy quer que ele Deixe fluir Não importa se tá numa apresentação que foi ensinada há semanas Deixa fluir Só grita, só chora Infelizmente A escola que o Jake estuda Não é uma escola Montessori Com base na educação respeitosa Ela é tradicional O que é escola Montessori? É escola de crente? Eu já escutei falar sobre isso Isso é basicamente uma escola onde tem a educação Que os professores ficam p*** da vida Que é a educação permissiva Ai, educação respeitosa Mas isso é coisa de escola de crente? Acho que não é nem escola de crente Mas ela não é crente? Então por que não coloca numa escola Montessori, minha filha? Por que teu filho tá numa escola mundana? Coloca numa escola de crente Já que tu é crente também Quero ver que na escola de crente Eles vão ter essa educação permissiva Crente lá, tem paciência com criança? O que mais tem é o que é proibido na igreja Nada é permitido Crente lá, tem paciência com criança Então o primeiro berro do dia Que é p*** Então não tem muito o que julgar Eles não entendem disso, sabe? Mas assim que, óbvio Eu que trabalho com isso Fiquei tipo Ela é professora de uma escola Montessori? Porque ela tá dizendo que ela entende mais do que professores Como educar crianças Ela foi o que ela falou Ah, eu não sei Ela diz que trabalha com isso Então ela trabalha com alguma coisa nesse sentido Não sei, mas vou pesquisar também Que eu não quero saber o currículo dela Deixa aí nos comentários, gente A Samy, ela é professora de uma escola De educação permissiva Deixa aí nos comentários se você sabe Ou ela apenas sabe mais do que professores Porque ela já nasceu sabendo Deixa de chorar Ah, são emoções Ele tá emocionado Ele não é um robozinho Que vai ficar ali cantando Mas tudo bem Tá vendo? É por isso que é tão importante A gente espalhar tudo que a gente sabe Sobre educação respeitosa Por isso que eu tô aqui Por isso que eu trabalho com internet Tem gente que não sabe Você vê Tratam as crianças como se fossem ali Robozinhos Sendo que ele tava super emocionado Mas é Eu já expliquei pra ele no carro Por que que ela fez isso E situações assim Ela já explicou no carro Por que que ela fez isso Ela tá assumindo Ela destruiu a imagem da professora pro filho Porque certamente Não foi Ah, filhinho Ela Ela brigou com você Porque Ela não entende Ela não tem a nossa vivência Ah, óbvio que não Tu acha que ela falou isso? Ela falou Olha, essa monstra Não deixou você sentir Não deixou você expressar Seus sentimentos, meu filho Essa monstra Quando você sentir raiva Você vai olhar na cara dela Vai dar um burro na cara dela Eu acho que foi isso Que ela falou Pra permitir, né Deixar a criança Sentir Fluir Tem que fluir Tem que fluir Acho que é isso Não importa o sentimento que venha Meu filho Deixa ele sair Exemplos práticos Assim São muito importantes Pra gente entender Que Mesmo que você queira Criar o seu filho Dentro da educação respeitosa Ele vai estar exposto A ambientes Onde não vão tratar ele Dessa forma Nem todos os lugares As pessoas vão tratar Vão dar continuidade Em como você cuida Do seu filho em casa E ela fala isso De um jeito Como se fosse errado, né Que bom Imagina um mundo De crianças Assim Que são educadas Dessa forma Que iam Sei lá Não saber controlar Seus sentimentos Se achar o centro Do mundo E iam querer Se sentir sempre especiais Ninguém é especial Ninguém Não, imagina uma escola Só de crianças Que acham Que não podem ser contrariadas Então, ele tem que ter Consciência disso Que você escolheu Um jeito de criação diferente E que nem todo mundo Segue isso Ela quer que o Jake Uma criancinha Não sei nem quantos anos tem Deve ter Pelo menos um e cinco Ela quer que ele tenha Essa noção De que nem todo lugar Vai ter a educação Que ele tem em casa Primeiro, mais fácil É ela compreender isso Mas ela compreende Por isso que ela está falando Não compreende Ela está falando mal Da professora Mas ela compreende Por exemplo Aí é que eu não Mostrei no vídeo Mas no final Ela estava Tanto assim Ela chegou a Sentar ele no colo dela Só para vocês terem noção Eu chamei ele Eu chamei ele E falei Vem para cá E aí ele veio Eu abracei ele E a gente saiu Já estava no finalzinho mesmo Então assim Infelizmente A gente vai se adaptando Como pode ali Nesse mundo, sabe Mas quanto mais A gente espalhar A educação respeitosa Melhor Mais uma vez Ela fala de situação De uma Ah, aconteceu isso também Mas ela não filmou Não Ela deve ter filmado Mas ela não quis expor tudo Ela postou só a parte Segundo ela Aí a professora Colocou a criança No colo Para acalmar A criança Vai dizer que isso é desrespeitoso Meu Deus Que b**** que ela tem na cabeça Dizendo que a professora Desrespeitou a criança Onde Desrespeito é o que ela fez Com a professora Agora dizendo que a professora É um monstro Desrespeito é o que ela queria Que a professora fizesse Com as outras 50 crianças Em volta do DJ Deixando ele atrapalhar A apresentação Que as crianças Ensayaram semanas Mas ele não estava Atrapalhando Só gritando E aí Para encerrar Gente Porque esse vídeo Já está mais longo Do que eu gostaria Estou falando mais Da Sameli E da Luísa Aposto do que eu gostaria Teve uma professora Mais uma professora Como eu disse Toda vez que uma mãe De educação permissiva Fala na internet Tem 50 outros professores Para dar rasteira neles Teve uma aqui Que basicamente Falou tudo O que a gente já falou Nesse vídeo Só que ela tem Um lugar de fala Assim ó No alto Entendeu Porque ela é uma professora Oi eu sou professora E este recado aqui Vai para os pais e mães Que aplicam A educação permissiva Está um inferno Dar aula para o seu filho Eu acho super bacana Você querer evitar Traumas no seu filho Eu acho que realmente Na sociedade seria muito melhor Se alguns traumas De infância Não acontecessem Mas eu sinto te informar Que você perdeu a mão E aí o que deveria ser Uma infância sem traumas Se tornou uma infância Impossível De outra pessoa Além do ciclo familiar Da criança Consiga conviver Com esta criança É isso Esse é o ponto Entendeu Não é que o seu filho Vai ser maltratado Na escola Não é isso É porque tem Pô tem mais de 50 crianças Depois dele Sabe E sim Se todos os pais Derem a mesma educação Para os seus filhos Todas as crianças Vão ser maltratadas Na escola Porque vai ser Todo mundo uma peste Não imagina Uma escola Onde só tem crianças Que acham Que elas não podem Ser contrariadas Que o querer delas É a lei E não pode reprimir Se a criança Quer fazer isso Ou aquilo Não pode reprimir Tem que deixar A criança Achando que a outra Criança não pode Sei lá Brincar com o brinquedinho Dela Vai lá e pô Na criança Porque não pode Contrariar essa criança Não Aí ele acha Que a criança Ser contrariada Ou ouvir um não Vai gerar traumas Nela Não São muitas outras coisas Que podem gerar traumas Nas crianças Mas ouvir um não E ser educada E conhecer os limites Não é Não é algo Que causa um trauma Na criança Acho essencial O seu filho Não obedece Absolutamente ninguém O seu filho Não tem noção De autoridade O seu filho Acha que as obrigações Podem ser negociadas Só que aí você esqueceu De falar pra ele Que isso acontece Aí dentro da sua casa Dentro da escola Não dá pra gente Negociar com Trinta, quarenta Crianças ao mesmo tempo Na escola A hora do dever É a hora do dever Hora de acabar a brincadeira Ele tem que guardar O brinquedo dele Porque acabou a brincadeira Eu não vou negociar Com seu filho Ai João Mas e se a gente Pegar o brinquedo azul Pra guardar Ai Maria E se Não meu amor Acabou a hora do brinquedo Guarda tudo lá Que a gente vai fazer Uma outra atividade A não ser que você Tenha condições financeiras De pagar uma escola Que consiga Estender A criação da sua casa Para a vivência escolar Mesmo assim Eu acho que ainda é Uma questão delicada Porque mesmo você sendo pago Você tem um limite de paciência Não, mas aí ele vai estar sendo pago Ele vai ter que Tratar a criança Conforme As diretrizes Dessa metodologia De educação Então tipo assim Ele vai ter que ter Toda a paciência do mundo Se a criança não quiser obedecer Paciência Se a criança bater no professor Paciência Se a criança Sei lá Não, a gente vai falar Na escola As vivências são Do coletivo Para o individual Não ao contrário Se você acha Que o seu filho É a criança mais especial Do mundo Ele é Pra você Nossa Eu queria Eu queria Vou ficar calado Queria o que? Tatuar essa frase Não, eu queria Enfiar essa frase Na cabeça de Muita gente A gente precisa Tratá-lo igualmente Pra que ele tenha Uma ideia De igualdade Pra ele que tenha Uma ideia De respeito ao próximo Se ele realmente achar Que ele tem Mais direitos Do que o próximo Se ele realmente achar Que ele é Mais especial Que o próximo Que tipo de sociedade Nós estamos criando Pro futuro A ideia que me passa É que vocês querem Evitar O trauma Do filho de vocês Causando trauma Em todo o resto Uma pausa Só pra gente Saber Essa informação Muito professora E aí nós vamos De professores Até os colegas De sala Que são obrigados A conviver Com o seu Alecrim dourado Como vocês querem Que uma criança Que está aprendendo Sobre a vida Uma criança Que precisa De intermediação Faça escolhas Cruciais Se você quer Que o seu filho Tenha esse poder De escolha Aos 4, 5, 6 anos Ele pode escolher A cor Da roupa Que ele usa Ele pode escolher O sabor Do sorvete Que ele quer comer Você entende Que você cedendo A essa criança Essas questões Você prejudica ele Pro resto da vida Porque o que acontece Na infância Não fica na infância Se arrasta Pro resto da vida Mas essa educação aí É justamente Pra evitar Esses traumas Só que ele evita Traumas Mas transforma A criança Numa pessoa De personalidade Ou caráter duvidoso Alguém que sempre Vai querer Tudo Do jeito dele Vai querer negociar Toda e qualquer Possível situação Pra se favorecer Sempre Pra se favorecer O próximo É, mas a gente também Não sabe Como que essas crianças Vão ser Quando forem adultos Tudo é possível Talvez isso nem Influencie tanto Assim Na formação Da personalidade Do caráter da criança Joga fora Todo o resto do vídeo Que a gente falou Não, porque não é nada Científico Eu sou doutor Por acaso Estudei Pode ser que saiam Bons adultos no futuro Mas As chances estão aí Deixa aí nos comentários Gente Se você é adepto Da educação permissiva Você acha Que as professoras Ou as mães Estão certas Nesses vídeos Você é Tim Luiz Aposse Ou Tim A professora lá Você é Tim Sammy Tim a professora Que segundo ela Pegou o Jake no colo Você é Tim Deixa o Jake chorar Eu sou Tim professores Eu seria Tim aborto Mas Menino Coisa feia Porque é feia É um direito da mulher Não é não Não é no Brasil Ainda Deveria ser Ainda Mas é isso gente Deixem nos comentários Se você gostou desse vídeo Deixem sua opinião Sobre esses assuntos Que a gente trouxe aqui Nos sigam nas nossas redes sociais também E até o próximo vídeo E valeu Tchau 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 Tchau